Oi, vídeo de hoje eu trouxe uma novidade, uma novidade na verdade antiga, mas é uma novidade que muitas noivas me pedem e eu acho, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que eu nunca compartilhei com vocês. Hoje eu vou trazer com muito amor, com muita lembrança boa aqui no coração, o meu pré-wedding. Aproveitando que hoje eu vou falar não do meu pré-wedding, eu vou mostrar aqui pra vocês esse vídeo que ficou maravilhoso, que foi feito em Campos do Jordão, que eu já vou dar mais detalhes aqui, mas se você tá me assistindo pela primeira vez, eu sou a Carol Serini, eu produzo conteúdo pra noiva, o meu Instagram e o meu Facebook também tá cheio de ideia legal, conta um pouquinho do meu dia a dia. Então pra você que tá me vendo, que tá me assistindo aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no canal do YouTube, porque ele tá crescendo gradativamente, quanto mais inscritos, mais o YouTube vai conseguir entregar meus vídeos aí pro maior número de noivas possível. Já dá um gostei nesse vídeo, gente, não custa, isso me ajuda tanto e se você estiver vendo também pelo Facebook, deixa seu comentário no Facebook, aqui no YouTube e me segue também no Facebook, que é a Carol Serini, só dá lá um seguir e a gente vai se vendo aí durante a semana. Então falando sobre o meu pré-wedding, é pré-wedding mais story love, eu já vou contar pra vocês que vocês já vão ver o que que é, mas na verdade nada mais é do que o antes do casamento, né, o pré-casamento que a gente faz. Geralmente tem... isso é um pacote feito com o fotógrafo, com o profissional que você escolheu pro seu casamento, então o meu eu já fiz foto e vídeo junto. O nosso pré-wedding foi feito em Campos do Jordão, foi muito gostoso, além do vídeo, vou passar algumas fotos aqui pra vocês. Foi um dia de friozinho, mas estava um sol maravilhoso, então a gente conseguiu fotos lindas. Eu espero que vocês gostem, foi um vídeo que... olha a diferença que eu tô no vídeo, gente, toma bola, vocês vão ver. Porque tem a parte do story love que a gente conta, como que nós nos conhecemos. E sabe o que é o mais legal de tudo? Quando a gente foi gravar, eu não vi o que o meu marido tava falando e nem ele viu o que eu estava falando. E por coincidência, porque isso é legal, né, de ver, nós contamos a mesma história. Então foi muito legal, espero que vocês gostem, foi feito, tenho certeza, com muito amor pelo meu fotógrafo e nós também amamos o resultado. Então roda o vídeo! Eu ficava por dentista e a fonte Eu ficava por marcas e começava conversas E todos meus amigos se tornavam verdes Eu e a Carol, nós sempre estivermos próximos Porque ela é uma das melhores amigas da minha prima A Kaká Pagoto Só que ao mesmo tempo a gente nunca tinha se encontrado A primeira vez que nós nos encontramos foi no Espaço Barão Foi em 2012, no casamento de uma amiga minha Que foi a inauguração do Espaço Barão Eu só cumprimentei ele, eu estava namorando Sem zero, segundo as intenções Passado algum tempo, o Du Queixada me convidou Para ir num carnaval da vida, um churrasco Um carnaval fora de época que a gente fazia E de repente, estava lá eu com os meus amigos Estava solteira, estava aquela loucura de bebida De repente eu vejo o Guilherme chegando com outro primo dele Com o Du Queixada Falei, nossa, que estranho o Guilherme numa festa dessa com a gente Eu lembro que eu cheguei lá, o pessoal todo bêbado Tomando catuaba E no meio de tudo isso eu encontrei de novo a Serine E ela estava sozinha, ela não estava namorando mais Eu tinha acabado de terminar o namoro Também não estava buscando relacionamentos naquele momento Conversa vai, conversa vem Eu estava daquele meu jeito, super hiperativa Tomando todas Empinando bebida na cabeça, daquele jeito Então a prima dele virou para mim A Cacá falou A Carol, o Guilherme está solteiro Eu falei, nossa, o Guilherme solteiro, né? E ele está interessado em você A gente se falou A gente acabou não... Também só conversando Mas a gente trocou telefones A gente acabou não... E eu tenho a loja em meu corpo Porque você vai cantar os palavras É esse filme que eu acho que você vai Esse cara decide Isso vai ter trabalho E vai para New York City No dia seguinte, a gente começou a falar, a trocar mensagens. Na época eu morava em São Paulo e o que aconteceu? Eu estava indo para São Paulo e ele me mandou mensagem, passa aqui em casa. Eu falei, putz. E aí eu mandei minha mensagem para a prima dele, para a Cacá. Eu falei, Cacá, você não acredita, seu primo me mandou mensagem pedindo para ir na casa dele. Ela falou, putz, Carol, você conhece meu primo, você sabe como ele é, vai, mas toma cuidado. E ela já foi na minha casa? Eu passei lá só para falar oi, ver o que ele queria. Inclusive ele me apresentou um projeto dele super legal. Eu pensava que ele estava com super segundas intenções. Não que não estivesse, mas ele estava, mas também queria me mostrar um projeto super legal. E foi onde rolou o primeiro beijo. E a gente ficou, depois desse dia, a nossa história de amor de fato iniciou. E aí eu vou, depois do que o dia, a gente ficou, depois do que o dia, a gente ficou. E aí I love you when you're singing that song I got a lump in my throat cause you're gonna say what's wrong I got a lump in my throat cause you're gonna say what's wrong Ai, não é lindo, gente? Não é lindo meu pra wedding? Vocês têm que ver agora o teaser do meu casamento de verdade que em breve a gente vai soltar não sei quando Mas em breve vai sair o meu teaser do casamento também espero que vocês tenham gostado se você também tiver feito seu pre-wedding em Campos do Jordão deixa aqui pra mim nos comentários ou se você tem vontade de fazer like e saber dicas ou se você quiser me contar onde foi o seu story love se você quiser me mandar foto, eu vou adorar receber coloca aqui nos comentários que eu vou responder todos e fique ligado, não deixe de se inscrever aqui no canal, gente ativar as notificações pra assim que sair do meu casamento que ficou maravilhoso você ser notificado e assistir assim que sair Um beijo e nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!